Poliana, onde você tá? Na padaria, junto com o João e com a Lorena. Volta pra cá agora! Agora, entendeu? Você pareceu a brava no telefone. Poliana, eu já não te pedi pra não ir naquela padaria? Mas, tia, por quê? Parece que você nunca me obedece! Eu já te pedi pra não ir mais naquela padaria! Eu já te falei que eu tenho assuntos mal resolvidos com o dono da padaria, mas você não ouve! Desculpa, que eu esqueci mesmo. Vai pro seu quarto. As Aventuras de Poliana!